Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa com um dilema. De um lado, os riscos do coronavírus. Do outro, as necessidades pedagógicas e de desenvolvimento social das crianças. Com o início do ano letivo, na maior parte das escolas de ensino fundamental e médio nas próximas semanas, muitas famílias estão no momento de decidir se mandam os filhos para as aulas presenciais ou mantém o isolamento com as aulas remotas. Na educação infantil, diversas instituições da capital estão com as portas abertas desde outubro. Na escola Abelhinha Sapeca, no bairro Partenon, na capital, os alunos novos são recebidos com purpurina e espuma colorida nas mãos. Uma atividade didática para simbolizar que a água e sabão que vem depois podem acabar com o tal bichinho. De dois alunos presenciais lá em outubro, no dia da reabertura no ano passado, hoje mais de 30 já retornaram para o presencial e somente um permanece online. A coordenadora conta que são mais de 100 dias com protocolo, comprometimento e nenhum caso de coronavírus na comunidade escolar. No início, lá para eles já era uma diversão, porque eles já chegavam lavando as mãos e, enfim, brincando com a água. E hoje, eles já interiorizaram isso, já virou parte da natureza da infância para eles. O acolhimento, o afeto, o vínculo, foi um equilíbrio disso tudo para que a gente tivesse esse momento especial. Na capital, o ano letivo da rede pública municipal inicia no dia 22. A prefeitura garantiu o acesso presencial de todos os alunos matriculados, através de turmas reduzidas e escalas, cumprindo o distanciamento social dos decretos estadual e municipal. Já os pais que optarem pelo ensino online deverão assinar uma declaração e vão receber o material para os estudos em casa. As regras também devem ser seguidas nas escolas particulares e estaduais. A Alessandra avalia que os filhos, o Igor, agora com 15 anos, e o Bruno, de 13, não tiveram um bom rendimento escolar com as aulas online no ano passado. Ela colocou na balança os riscos de contaminação do coronavírus e as necessidades pedagógicas dos filhos e decidiu que eles retornam para as aulas presenciais. A gente vem trabalhar, eles ficam em casa. Quem me garante que eles ficam o tempo dentro de casa? Qualquer pai, a gente não pode ser tão hipócrita de dizer assim, Aí o meu filho só fica dentro de casa. Então, para mim, é preferível que eles vão para a escola em horários reduzidos, com distanciamento, com menos crianças que fazem outros horários, do que ficarem em casa sempre amevada, porque essas aulas que eles fazem online e trabalham fazendo para casa, para mim, eu acho que não é bom, só que para mim não ajuda que nem o presencial da escola. Trabalho com tinta, culinária e até amarelinha para treinar matemática. A Cláudia deixou o trabalho durante a pandemia para se dedicar e acompanhar a alfabetização do Antônio nas aulas em casa. E a decisão para este ano é continuar com a educação online e manter o isolamento. Além de temer a contaminação, a família teve perdas por doenças normais, mas também pelo coronavírus no ano passado. Minha sobrinha de 27 anos, ela se cuidava muito, ela não tinha comorbidades e, de repente, o vírus chegou até ela. E, em questão de dias, 14 dias, a gente perde aquela menina cheia de sonhos de vida. O professor que vai estar na escola, ele também vai estar colocando a família dele em risco. Então, nesse momento, se eu ainda posso permanecer com ele por mais seis meses, até que haja uma mudança e, de repente, o desejo de que, até o meio do ano, a gente consiga a vacinação em boa parte, inclusive nos professores. Aí, então, o Antônio estará preparado para seguir. Como você viu aí, a volta às aulas de vídeo-opiniões. Para nos ajudar a avaliar melhor os prós e contras do retorno presencial das crianças à escola, vamos conversar agora com o pediatra José Paulo Ferreira, integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor, qual é a recomendação hoje da Sociedade de Pediatria? Boa noite. Boa noite para vocês. Acabei de ouvir o relato dessa mãe, que é um relato, infelizmente, triste. É raro, mas é triste. O adulto jovem pegando uma patologia dessas de maneira mais grave. Mas nós temos que pensar como um todo. Então, não existe, assim, uma fórmula mágica que vai pegar para todo mundo. A gente está recomendando fortemente que as crianças voltem aos bancos escolares com responsabilidade, com segurança, que significa aquele esquema híbrido que metade das crianças ficam em casa, metade das crianças vão ao colégio. É complicado, a logística é complicada, mas nós já tivemos um ano de perdas muito importante para as crianças, um ano de perdas que não estamos falando só da doença Covid. Nós estamos falando de questões de problemas nutricionais, de obesidade, sedentarismo, ansiedade, distúrbios do sono, medos infundados, porque as crianças estão trancadas, elas estão fora do seu habitat natural. Então, a gente sim quer que as crianças voltem, a gente sim quer que as pessoas se protejam. Então, a criança vai de máscara, vai fazendo o distanciamento, vai fazendo a higiene. Nós queremos os professores protegidos também, então as escolas vão ter que criar estruturas. E aí nós estamos falando do gestor público, municipal, estadual, e dos colégios privados que ofereçam a segurança para esses professores também. Porque as crianças, como falou uma outra mãe, elas estão soltas, elas estão na rua, elas estão nas praças, elas estão nos parques, elas estão nos clubes, piscinas, beira de praia, sem máscara, sem cuidado, correndo enlouquecidamente. Que criança foi feita para correr e para brincar? Então, no colégio, pelo menos, ela vai estar com uma supervisão de segurança, que eu acho que é mais tranquilo e mais saudável do de ficar solta em casa. Quais são os riscos hoje da Covid nas crianças? O que se sabe até agora da maneira como a doença afeta os mais jovens? Como a gente tem uma doença, ela está completando agora, um ano agora, início de março, assim, pelo menos para Brasil, se viu que as crianças pegam de uma maneira mais branda. E quando fala que é uma maneira mais branda, quer dizer que elas não pegam, elas pegam, elas transmitem, mas a gravidade nas crianças, ela é infinitamente menor que nos adultos, principalmente nos adultos de mais idade, e com comorbidades. A criança que corresponde a menos de 1% dos casos graves no Brasil, e criança e adolescente corresponde a 25% dessa população. Então, elas têm 25 vezes menos risco do que um adulto, por exemplo. E por que eu falo isso? Porque a situação das crianças de poder vacinar as crianças, por exemplo, não vai ter vacina para crianças nos próximos um ano e meio, dois, porque não está sendo nem feito pesquisas ainda. Então, esperar que as crianças sejam vacinadas para poder voltar com segurança, isso nós vamos manter as crianças mais dois anos em casa com perdas irreparáveis. Nós estamos imaginando aí uma guerra com todas as questões de desenvolvimento cultural, desenvolvimento, assim, do próprio caráter da criança. A criança vai ficar uma criança insegura, vai trazer uma situação muito mais grave para as crianças do que manter ela no colégio, de novo, com estrutura, com logística, com segurança e responsabilidade. Pois é, pensando em todos esses prejuízos possíveis aí às crianças, é que muitos países também optaram pelo retorno dos pequenos às escolas. A gente tem experiência internacional já mostrando que isso está acontecendo e com riscos relativamente baixos, a gente pode dizer. E, emendando só uma última pergunta, como os pais podem avaliar se a escola tem condições de receber o aluno com segurança? Essa é a parte mais complicada, porque cada escola tem uma realidade. Nós estamos privadas e as públicas. Eu conversei essa semana com o Carazinho, conversei com o São Francisco de Paula, conversei com as cidades do interior e que algumas cidades estão com uma logística muito bonita, uma logística muito interessante. Então, claro que a família estuda num colégio privado, num colégio público, num colégio municipal, num colégio estadual, vai ter que ir até o colégio e ver o que o colégio está preparando. O município e o estado estão de olho nisso. Óbvio que a gente sabe que às vezes falta recurso, falta logística, e aí é importante que se denuncie, porque não vale a pena expor crianças e professores. Ah, não, está faltando recurso. Bom, o colégio vai ter que se virar, e não é culpa do colégio, mas do gestor municipal e estadual, para que providencie segurança para as crianças e para os seus professores. Isso é fundamental. Tá certo. Os pais precisam ficar atentos também, para que as escolas possam receber com maior segurança. Então, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação, Dr. José Paulo Ferreira, pediatra e integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Um 2021 melhor que 2020, que foi um ano bem difícil para todos nós. É o que a gente espera. Bom, e começou hoje, em Porto Alegre, a vacinação contra a Covid-19 para os idosos que moram na capital e estão na faixa dos 90 anos. No início da manhã, já tinha movimentação nos 10 postos de saúde que estão aplicando o imunizante. E a vontade de se proteger contra o coronavírus era tão grande que até de bengala os velhinhos foram para os postos. Na unidade da Assis Brasil, uma surpresa. O vovô Zé Gotinha apareceu para incentivar a gurizada. Amanhã, começam a ser vacinados os idosos com mais de 87 anos. E na sexta, os com mais de 85 anos. A vacinação também está sendo feita em dois drive-thrus. Um no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, na rua Coronel Corte Real, 975, e outro no estacionamento do hipermercado Big da Avenida Sertório, número 6600. Para receber a dose, é preciso levar um documento de identificação com CPF e também comprovante de que reside em Porto Alegre. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. Os postos de saúde ficam abertos das 8 da manhã às 5 da tarde e foram selecionados estrategicamente nas principais regiões da cidade. As unidades são Camacuã, São Carlos e API, Morro Santana, Clínica da Família Álvaro de Fine, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta, Modelo e Santa Cecília. Em Canoas, na região metropolitana, a vacinação de idosos com mais de 85 anos também começou nesta quarta-feira. O imunizante é oferecido nos 28 postos e clínicas de saúde da família do município. Para receber a vacina, o idoso também deve apresentar documento de identificação com foto. O atendimento é realizado por ordem de chegada. O município de Canoas também ganhou hoje 15 novos leitos de UTI destinados para a Covid, todos no hospital universitário. Com um acréscimo, Canoas amplia de 59 para 74 o número de leitos exclusivos para o tratamento da doença. E o Rio Grande do Sul registrou um alto número de novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Quase 6 mil foram notificados. Vamos conferir o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quarta-feira, o Estado passou dos 574 mil infectados. Já as mortes chegaram a 11.169, 54 registradas nas últimas 24 horas. O número de pessoas em acompanhamento com vírus ativo voltou a subir, agora está acima dos 13 mil. Mas quase 550 mil pessoas já se recuperaram. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos mantém a estabilidade, em torno de 74%. E um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul descobriu uma associação entre a Covid-19 e o desenvolvimento ou agravamento de doenças neuropsiquiátricas. Na terceira e última reportagem da série Pesquisa Acadêmica e Covid, você vai conhecer um dos trabalhos desenvolvidos por alunos e professores da Faculdade de Farmácia da URGS, em conjunto com profissionais do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os pesquisadores compararam amostras de pacientes infectados pelo coronavírus com as de pessoas sem a doença e então identificaram entre os contaminados alterações moleculares associadas a doenças como esquizofrenia, depressão, alcoolismo, síndrome do pânico, transtorno bipolar e autismo. O que a gente fez especificamente nesse grupo de doenças foi tentar investigar através de análises bem específicas se quadros moleculares que aparecem nessas doenças estariam sendo promovidos pela Covid-19. E a gente encontrou, de fato, alterações que a infecção resulta que são compatíveis com essas doenças. Então, isso nos alerta de maneira bastante preocupante. Pode haver uma propensão a pessoas que pegaram Covid ou a ter uma piora no quadro, depressivo, alcoolismo, autismo, entre outras, ou isso pode ser um fator de propensão. Isso é uma pesquisa inicial. Então, o que a gente pesquisa hoje, daqui a 15 anos, pode ser um diagnóstico padrão ouro dentro das doenças. No estudo, os autores também apresentam uma revisão epidemiológica e clínica relacionando as doenças neuropsiquiátricas aos aspectos sociais da pandemia. O distanciamento social, o impacto econômico e o luto, por exemplo, aparecem como questões importantes que afetam ainda mais os pacientes. Então, molecularmente, a infecção, ela altera a expressão desses genes específicos. A questão inflamatória da Covid-19, ela é muito acentuada. Mas a própria pandemia e as situações psicossociais que estão associadas com isso, elas também vão fazer uma pressão que aponta para o mesmo lado. Então, imagina que a gente está numa estrada esburacada, uma situação bastante preocupante e aí começa a cair um temporal. A infecção seria esse temporal. Os resultados foram publicados na revista europeia Brain Behavior and Immunity Health e a URGS tem outros estudos em andamento. Contribuições para o desenvolvimento da ciência mundial. Depois que veio essa pandemia, que o mundo foi pego, desprevenido, mostrou a importância da ciência no Brasil e no mundo inteiro. Então, houve um movimento mundial para se entender essa doença. A gente avançou em um ano, algo que demoraria 10, 15 anos para avançar. Então, trabalhos como o nosso, eles são um alerta para que a gente continue pesquisando. Que mesmo que a pandemia faça, e ela vai passar, daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente tem que continuar pesquisando. Que os danos para a sociedade podem durar 15, 20 anos. É difícil até precisar. Então, a ciência é muito importante nesse quesito. Agora a gente faz um intervalo. Na volta tem as informações do tempo e as notícias da cultura. Você vai saber detalhes do primeiro festival de teatro online para a infância e juventude que o grupo Boró Godó está organizando para março. Fique com a gente. Estamos de volta com a previsão do tempo. Amanhã vai ser mais um dia quente, com sol e pancadas de chuva no estado. Veja os detalhes no mapa. O tempo na quinta-feira segue o mesmo padrão dos últimos dias. A partir do meio da tarde, chove de forma isolada em grande parte do território gaúcho. Essa instabilidade pode vir acompanhada de ventos fortes e raios em algumas áreas. A temperatura máxima fica em torno dos 30 graus e aumenta a sensação de abafamento. Porto Alegre vai ter sol e chance de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima será de 19 e a máxima chega aos 29. Já na campanha em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 20 e 26 graus. Nesse período de pandemia, as atividades culturais no formato virtual têm levado alegria para os lares de todo o estado. Apostando numa linguagem divertida, o Grupo de Teatro Borogodó realiza, no mês de março, o primeiro festival de teatro online para a infância e juventude. O grupo abriu as inscrições para artistas interessados em participar. E quem nos conta os detalhes é o diretor-geral do projeto, Gabriel Botelho. Gabriel, por que o festival ganhou o nome de Festerei? Qual é a proposta? Boa noite! Olá, Dalva, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TVE. É um prazer estar aqui falando sobre o Festerei. O Festerei ganhou esse nome por lembrar uma celebração. Realmente uma festa, neste momento pandêmico, onde a cultura tem sofrido tanto. A gente conseguir produzir um festival deste tamanho é realmente um grande prazer. Nós estamos agora no momento de seleção dos espetáculos. Então, o Festerei selecionará 18 espetáculos de todo o estado, todas as regiões do estado. 18 espetáculos dedicados à infância e à juventude. Esse é um dos objetivos do festival, que é descentralizar esses recursos e ajudar a resgatar esses artistas gaúchos que estão passando por dificuldades neste momento que o setor cultural está passando por essa paralisação. Então, além desses 18 espetáculos, também serão selecionadas nove oficinas para compor a grade do Festerei. E essas oficinas não serão somente do setor teatral. Podem ser oficinas da área do circo, da dança, da música, da literatura, das artes visuais e também da área de brincadeiras populares. Olha aí, muita gente pode participar, então. Agora, Gabriel, quais são as estratégias que vocês têm usado para tentar envolver o público, prender a atenção nesse novo formato online, já que o teatro, a cultura como um todo, depende tanto da interação? Pois é, esse é um dos desafios que nós estamos enfrentando. Acho que o primeiro desafio já começa na organização do festival, que está sendo todo feito de maneira remota. E também tem o desafio de a gente conseguir proporcionar para o espectador uma experiência que seja tão rica quanto a experiência presencial. Então, nós estamos investindo muito na interação, em brincadeiras. Terão bate-papos também dos artistas com audiência, mediados pelos organizadores do festival. Então, o festival passa muito nesse formato interativo, com essa informação rápida, simultânea. E para envolver todas as crianças e jovens a parte que participarem do festival. Importante destacar que toda a programação vai ser gratuita e também com acessibilidade em alguns espetáculos. Sim, parte dos espetáculos selecionados receberão legendas e também tradução em libras. Também é importante dizer que duas vagas dos espetáculos selecionados para a mostra serão direcionados a grupos que tenham na sua ficha técnica qualquer profissional com algum tipo de deficiência. Então, essas medidas de acessibilidade são também uma preocupação do Festerê para que ele se torne cada vez mais democrático. Recursos que vêm da lei é o de Blanc, financiamento que passou ali pela Secretaria da Cultura. E para quem tiver interesse em participar, fazer as inscrições, como é que funciona? As inscrições são feitas através do nosso site, que é grupoborogodó.com.br. Entrando ali, vocês vão achar o regulamento do festival e também a ficha de inscrição, tanto para as oficinas quanto para os espetáculos. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro e o resultado sai no dia 27. Para a gente encerrar, quais são as dicas que você daria para quem quer garantir participação? Qual vai ser o critério de seleção desses projetos? Sim. Bom, serão avaliados diversos critérios artísticos, que vão desde a concepção da encenação, a direção, a atuação, cenografia, temática. Esses critérios que a gente já está acostumado a avaliar quando é uma edição presencial de algum festival. Mas também nós temos um critério que é muito importante, que é a qualidade técnica. Principalmente neste momento que toda a programação será online. Então é importante ter uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de vídeo, para que o espectador consiga ter uma boa experiência. Bacana. Lembrando que também o encerramento vai ter um novo espetáculo, viagem ao centro da Terra. Muita coisa legal que vem pela frente. Obrigada, Gabriel Botelho, pela sua entrevista e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Com o isolamento social e a restrição de atividades presenciais, você viu, muita coisa migrou para o ambiente digital. Agora a gente traz para você algumas opções para quem curte cinema, arte e teatro. O Cineclube do Sesc Canoas debate curtas-metragens brasileiros. Na quinta, a partir das sete e meia da noite, os participantes assistem a dois curtas que, sob diferentes ópticas, falam de pertencimento, memórias e valorização da família. Bah conta a história de Bruno, um menino que lida com mudanças na vida quando sua avó vem morar na sua casa. E Umbrella fala sobre outro menino, o Joseph, que sonha em ter um guarda-chuva amarelo, baseado em fatos que ocorreram em Palmas, no Paraná. O encontro tem discussão depois. Inscrições pelo e-mail da tela. As produções podem ser vistas online também. Novas ideias sobre arte e ativismo e se iniciam hoje vão até o dia 17, as inscrições para uma residência virtual com o artista e escritor inglês Scotty. O trabalho é parte da programação contínua do Porto Alegre em Sena. Ele aborda temas como gordofobia, homofobia, diferenças sociais, violência e comunidade. Serão produzidos exercícios para a criação de vários clipes e diferentes danças que irão gerar um vídeo dança no final. Informações na tela. E agora a gente fala de solidariedade. Artistas, uma jornalista e uma ONG uniram forças para ajudar diversas famílias de uma creche na zona leste de Porto Alegre. Olha só. Arte em Troca de Sorrisos é o nome da iniciativa dos artistas Vital Lordelo e Júlia Costa. Eles reuniram seus trabalhos expostos em mostras e feiras e comercializaram, destinando os recursos da venda para a compra de 43 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Além de Lordelo, que é brasiliense e radicado em Porto Alegre, e de Costa, que é francesa e vive em Lisboa, a ação também contou com a jornalista Rafa Donaflor, que fez a divulgação das obras em suas redes sociais. Foi super bacana porque, quando a gente deu início, a gente pensou junto com a Rafaela e não achou que ia ser tão maravilhoso assim. Foram 43 cestas básicas, 42 doações do Brasil, uma doação de Portugal e a gente quer agradecer. É isso. Os alimentos arrecadados foram doados para a creche Cantinho da Criança no Partenon. A distribuição foi feita pela ONG Desobedeça, que atua em prol da comunidade LGBTQI+, e dos direitos humanos na capital. O Desobedeça, ele atua em várias frentes, dentre elas a Parada LGBT de Porto Alegre, onde a gente aglutina milhares de pessoas. E a parceria aqui com a creche, ela nasceu de um voluntário da Parada, que é assistente social e que conhece o trabalho da creche, ajuda aqui. Então, no meio da pandemia, a gente começou a ver a necessidade também de ajudar. Então, a gente vinha alguns dias ajudar na questão das marmitas, que teve essa dificuldade para conseguir, para seguir, em virtude das doações. Mas de lá para cá, a gente começou a estreitar um relacionamento no sentido de seguir ajudando. A creche recebe doações pelo contato 51994087007, ou no endereço Rua Adão Araújo, 81. O Redação TVE vai ficando por aqui. Na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho